Caminhando, caminhando, já é hora de beach tennis, é um dia nublado, mas quem sabe do nosso ditado balneário num dia feio ainda é melhor do que muitas cidades em dias bonitos. Turma pedalando, turma caminhando, hoje eu vou visitar uma cobertura inédita frente-mar a Triplex, uma colega de longa data, já vamos chegando ali e vai ser aqui ó, do ladinho desse camarada o Barba Negra, o Jacks Perro, da Balneário Camorilho, meu Deus, do lado da Aventura Pirata, nós temos aqui ó, esse aqui já é conhecido o nosso, Praia do Sol, a gente já veio aqui, o edifício está em reforma, pode ver a fachada aqui que está sendo alterada, vão renovar toda a área de lazer, a gente já conhece alguns aqui de frente para o mar, se for possível a gente vai no condomínio, mas hoje é uma cobertura Triplex, muito interessante, vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu sou o Demian, seu corretor aqui do Viver na Praia, o canal, o melhor canal imobiliário de Balneário Camorilho, quero deixar um abraço para o Júnior e para o filho, o Enzo, que estão nos assistindo aí, viu Enzo? Conversa com teu pai sim, tá? Beleza? Vamos lá conhecer. Lá está ela, ó, a entrada do empreendimento, você tem um deckzinho aqui fora, foi toda reformulada, olha que bonito, muita pedra, muito LED, parede 3D, opa, parece um lounge de aeroporto, tem um lugar que tem aqui, olha, mas aí eu vou contatando aquele, fala meu querido, e a Lara Koshnicki, tudo bom? Ah, está filmando? Estou, quero registrar a parceira, né? Vamos lá cá, aqui é a entrada de banhistas, já vou aproveitar para fazer o vídeo, né? Sim, claro. Vou começar já da sala, te mostrando a vista incrível que nós temos aqui de cima, desta cobertura, aqui, ah, olha lá, o pessoal da pesca, essas telinhas me quebram na hora de mostrar, vamos ver se vai focalizar, aquilo ali, ó, é um que chamam de arrastão, tá? Esse é o arrastão que tu vai ver em Balneário, sai o barquinho, soltando a rede, faz uma volta bem longa, aí fica uma turma de pescador de um lado, do outro, puxa a rede para a praia e pegam os peixes, está lá a turminha saindo para pescar, por isso que eu digo que se tem peixe é porque a água não é poluída, temos alguns problemas? Temos de áreas impróprias para banho, eventualmente, em algumas épocas, mas, no geral, dá para tomar banho sim, fica bem tranquilo, tá? Choveu muito ontem, a praia está mais vazia hoje, mas olha o tanto de areia que tu tens aqui, ali embaixo está a aventura pirata, o aquário está logo aqui atrás, isso você conversa para daqui a pouco, eu vou te mostrar, fica por aí, porque tem muita coisa para a gente ver. Essa parte do apartamento, da cobertura, já foi reformada, tá? Nesse empreendimento aqui, a cobertura é praticamente uma triplex, ela tem 10 níveis, mas é praticamente uma triplex, e tem a área aqui de 3 a 4 apartamentos, para você ter uma ideia da amplitude que é. No final desse vídeo, eu vou deixar um link para outro vídeo de um frente-mar aqui no Praia do Sol. Se quiseres assistir, você vai comparar e vai ver a diferença que é pegar um apartamento, uma cobertura dessa aqui. Para terem uma ideia, só a título de ilustração, ali é onde fica a churrasqueira carvão do apartamento tipo aqui. Então, isso aqui é a sala, lavabo, do tipo, e lá para dentro tem 3 quartos, a suíte mais 2 dormitórios e cozinha e área de serviço. Mas é bem menor do que vocês vão ver aqui. Ali fica um espaçozinho gourmet. Aqui tem ambiente de sobra, vocês vão ficar de cara, tá? Prometo. Fica aí, já vai me deixando aí o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, a gente vai trazer muita coisa para vocês. Situação de cinema aqui, né? Você está sentado batendo um papo, está com uma tela dessa aqui, fantástica para assistir. Aqui foi feito novo, não tem nem o suporte para TV colocado ainda, fica até o critério, você vai colocar TV, um telão, enfim, o que você vai inventar aqui. O lavabo, todo revestido aqui com um papel de parede texturizado, bem moderninho, bem bacana. Então essa aqui vai ser a tua sala de estar, TV. A entrada social é aqui, deixa eu te mostrar, temos a social e a de serviço. Está aqui o hall, como aqui tu vai pegar o andar inteiro, o elevador chega, já é o teu apartamento. Aquele espelho para o check-in, para o check-out. Deixa eu trancar aqui que a gente vai sair pela outra. Anexo a sala de TV, a sala de estar, eu tenho um living, bacana, tem aqui a porta-rolho, aqui, para aquela turma que gosta de tomar uma coisinha enquanto conversa, mais uma mesinha bistrô. Fica aqui a tua adega aclimatizada, espaço para guardar as tuas garrafas, dá para ampliar, se tu és um bom tomador de vinho, podes ampliar. Quero te chamar a atenção para a quantidade de janelas que nós temos aqui nesse apartamento, todas com vista, porque eu estou mais alto do que os edifícios vizinhos, tá? Sala de jantar, se quiser abrir essa parede para a cozinha, podes abrir para integrar tudo. Tem uma varandinha ali, não vou porque está com varalzinho, mas vou te mostrar daqui, ó. Vamos lá, só para vocês se localizarem, eu já estou passando por cima do Notre-Ville, nosso vizinho aqui onde tem o restaurante do chefe Dudu aqui embaixo, tá? Ali é o Costão da Barra, que a gente já visitou várias vezes, se vocês procurarem vídeos no canal quando eu mostro o apartamento da Torre Norte, a gente sempre acaba olhando para cá. Então eu estou passando do vizinho, tenho vista livre, aqui não tenho o que sair, ninguém vai me tirar a vista, tá? Isso aqui eu não perco nunca. Sol da manhã vem daqui, ó, pega o sol da manhã de um lado e na parte da tarde ilumina todo o outro lado do apartamento. Então, aqui já seria a área da suíte, tá? Da suíte master, num apartamento tipo. E aqui neste é só living. Eu tenho praticamente um apartamento inteiro, tipo, servindo apenas como living. Olha o tamanho da cozinha, copa e cozinha. Foi reformada uma parte dela e já temos o projeto inteiro para a reforma do restante da cozinha. Então, quem vier a negociar aqui esse apartamento vai receber junto o projeto. Claro que você vai usar se quiser, pode fazer suas alterações, mas o que eu gosto de frisar é que tem o espaço. Aqui dentro pode criar o que quiser, cabe uma ilha, meu, como eu falei, abre aquela parede ali e vai direto para a sala de jantar. São duas janelas na cozinha, com vista-mar permanente, bate sol, por isso tem a persiana Rolon, bem ventilado, bem arejado. Aqui é o caminho para a área de serviço. No original, a cozinha aqui é bem estreita, é quase um corredor e faz essa curva. Seria aqui a cozinha e lá a área de serviço. Neste aqui, como é bem espaçoso, tudo vira área de serviço. Olha o corredor que eu tenho aqui, para máquina, tanque, aquecedor. Olha o tamanho do banheiro de serviço. Tem noção? O armário tem? Depósito, o apartamento estava em uso, então se sabe que nem tudo fica como se fosse para uma fotografia de revista. Eventualmente a gente vê uma baguncinha. Ali embaixo é o aquário, nosso vizinho de fundos. Se tem vista para a mata, para o rio. De frente, se tem vista para o mar. Está percebendo a quantidade de janelas que nós temos aqui? Porta de serviço, uma, né? Nós temos três entradas nesse apartamento. Então pronto. A área operacional aqui, que é serviço e cozinha, já vimos. A gente já resolve esse lado todo. Michel e Edson. Vamos para a primeira subidinha aqui. Mais um lounge. Uma sala de TV com varanda também. Olha o pé direito que eu tenho aqui. Altíssimo. Uma sacadinha frente mar. O que chama a atenção? O que é legal aqui nesse ambiente? Os ambientes ficaram bem separados, tá? Lá em cima, a área íntima com as quatro suítes. Ali embaixo, digamos, a área operacional, que é sala de jantar, cozinha, área de serviço. Ainda tem um living gigante para convívio da família. E nessa laje intermediária, ficou a área de lazer. Porque eu tenho uma sala de TV íntima. Pode virar uma sala de videogame, uma salinha de cinema. E aqui toda a parte de lazer com uma entrada independente aqui. Isso aqui também já foi todo reformado. Você já vê pelo revestimento, pelo piso e tudo mais. Não pode aparecer, Lara. Não adianta fugir. A captação é dela, o apartamento é dela. Tem que aparecer. Então ficou aqui toda a área de lazer. Inclusive a arquiteta é dela também, né, Lara? Sim. A filha da Lara, a arquiteta. E aqui o pé direito bem alto nesse banheiro. É o banheiro completo, que está na área da piscina. Então tenha ducha também, caso não queiras ir para os quartos lá. E aqui ficou a área coberta de lazer. Rack bem bacana, com TV. Os móveis são de corda náutica. Então se a pessoa sai molhada da piscina ou com um bronzeador, enfim, pode sentar aqui, não tem problema. Está curtindo, não vai estragar nada. Mesinha bistrô, muito ventilado, muito arejado. Tudo com tela, né? Se você não tem pet, não tem filho pequeno e quiser tirar a tela, pode tirar. Aqui eu já passo do Dona Irma, que é o edifício vizinho. Ali do lado é onde vai sair o maior prédio da história, aqui da região, que é o Triumph Tower. Ali está sendo feita aquela maquete gigantesca. A gente já vai fazer uma matéria sobre isso. Mas não te preocupa, porque o recuo deles vai ser enorme. Os prédios novos têm que ser muito recuados da calçada. Prova disso é que temos ali o Aurora e o Copenhague. Lá adiante o Apogê. Aqui é o Noblesse, que a gente já fez alguns vídeos, você tem ideia da diferença do recuo, tá? Antigamente vinha um prédio aqui, como é o nosso que eu estou agora, aqui o Praia do Sol, ali o Noblesse, e os de hoje em dia desses para trás. Então, eu não vou perder nada de vista nem da piscina. ambiente generoso aqui, bem bacana. Então, a tua mesa de jantar, tua cervejeira, lá embaixo, a adega para um negócio mais formal. Aqui é mais descontraído. Espaço gourmet, completinho, com fogão grande, caprichado, cinco bocas. Tens lá o bebedouro, uma cozinha completa aqui em cima também, se quiser, para te atender nos finais de semana. E, óbvio, não podia faltar aqui uma churrasqueira a carvão. De novo, janelões, muita vista, muito bacana, tá lá de novo o aquário. Mendelsso Rensdense, temos um ali, à venda. E olha esse espaço, tá chovendo, tá frio, tá ventando, tá de noite, fecha a porta e usa a toalha de lazer aqui dentro. Tua churrasqueira tá protegidinha, tens a mesa, tens a cozinha. Ah, tem um dia agradável, tá fazendo um sol, tá gostoso, abre. Então, você tem aqui, essa piscina, aquecida, tá coberta aqui para não perder calor. é uma piscina enxuta, a proprietária, quando reformou, tinha a piscina e ia até lá, ela puxou para cá para deixar aquele espaço e aproveitar a vista. Então, é para ficar de molho, para dar aquela refrescada e ainda instalou esses toldos automáticos, tá? Qual é o negócio? Tá um sol do meio-dia, rachando, você aciona o toldo, ele te dá uma sombra muito agradável para ficar isso aqui, janelas em volta, não perde claridade, não perde ventilação, bate papo aqui, daqui a pouco você pode até bolar um fireplace aqui para a noite, lógico, aí abre o toldo e acende a tua lareirinha que dá para fazer também, hein? Mas olha que ambiente gostoso. Fica com os teus filhos de molho, teu marido faz o churrasco, vem aqui, se refresca um pouco, senta aqui, bater um papo, tomar um espumante, tomar uma cerveja e mais as mesinhas bistrô aqui em volta, de frente para o mar. Olha aí, passando do Dona Irma que eu vim aqui te mostrar, estamos mais alto que eles e com toda essa vista exuberante, lá está a sala, lá está a Suite Master. Você consegue avisar, vem que já está pronto o churrasco. você já chama a tua turma aqui. Tudo teu, tá? Esses dois andares são teus e essa aqui é a loja intermediária. Muito bem, vamos adiante, finalizar aqui, porque é chão. A gente anda aqui. um labirinto, né, Mi? É grande, né? É grande. Subindo aqui, um home office, nesse pequeno lounge, também um espaço para trabalho, para estudo, você pode aproveitar bem. E eu vou começar pela suíte, pela menorzinha aqui, vamos lá. A menorzinha tem o espaço caprichado, tá? Já seria a master do apartamento tipo. Você tem o armário fazendo a volta, cama de casal, uma varanda, uma sacadinha, deixando a banqueta aqui, se tem vista para o sol nascendo na Barra Sul, mole, está lá passando o barco pirata. Vista ampla, aqui não daria até para quem sabe fazer uma sapateira, sob medida. São quatro suítes que você tem aqui, tá? O banheiro é espaçoso, as janelinhas para ventilar bem, o box está aqui atrás, também todo moderninho, aquecimento a gás. Aí eu vou para a segunda suíte. Aqui no banheiro, a janela para sair o vapor, box em pedra, um bom tamanho de banheiro. Opa, lê lê. E aí todos com cama de casal, tá? A climatização, janelão para Barra Sul, com o sol nascendo, espaço ali, se quiser encaixar uma TV, dá para colocar uma menorzinha, mas dá para bolar melhor aqui também. Já tem o armário, ele está pronto para morar. Tem vários detalhezinhos que você pode fazer um modão, dar um look aqui. Aí a terceira suíte, já maior, essa aqui, para os três sobrinhos, Luguinhos, Luizinho e Zezinho, vista para o verde, para o rio, não sei se está pegando o som aí do vento no microfone do celular, mas é muito arejado, são 360 graus de vista e de ventilação, de insolação. Você abre as janelas aqui, o vento circula muito bem. Por isso tem a tela, se não bate o vento, a gente leva, a gente tira pela outra janela. aqui o banheiro, todo caprichadinho. E a gente vai terminar agora, não é suíte master, é uma suíte monster, porque é grande, essa é das grandes. Vamos lá, Lara. Olha aí, eu de novo. Já tem uma entradinha aqui, poderia, de repente, eu vou deixar a minha sugestão, faz uma bancada legal, com bastante espelho, faz aqui o camarim da esposa, com gaveteiros para os cosméticos, para a maquiagem. O banheiro, que é uma sala de banho, ó, chega a fazer eco, é, é, banheiro, banheiro, duas cubas, muito espelho, que já dá mais sensação de amplitude, já aproveita mais ainda a claridade. Olha esse janelão, para hidromassagem. Eu vou deixar a hidro ali, venho aqui te mostrar. A ducha também, tem uma janela também de vista. aqui tu não precisa nem colocar, se não quiser colocar, é, o filme, nada na janela, deixa assim, durante o dia, você toma o teu banho sossegado, se quiser a noite, baixa ali a persiana, é uma hidro para dois, pode colocar até aquelas para a família inteira, porque espaço aqui tem, dá para colocar uma bem grandona, que se quiser, com essa vistona, de frente para a Ilha das Cabras, fantástica. Banheirão, generoso. para cá eu tenho um closet, um walking closet, vem, 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 faz uma voltinha aqui, muita prateleira, muito espaço, não vai dar briga, dá para dividir bem, como eles não estão mais morando, então está liberado, se tu comprares, em alguns dias a gente tira os itens pessoais, você pode se mudar para cá. como eles não estão morando, aqui está guardado cobertor de toalha, mas você pode armazenar em outro espaço, e aqui vira só o closet do casal. Agora isso aqui sim, olha o tamanho desse salão. Cara, daria para fazer até mais armários aqui, deixa o marido para cá, e a esposa com todo o closet, tem espaço aqui. olha o tamanho dessa suíte. Uma cama king, super espaçosa, olha essa área de circulação, você pode fazer mais bancadas aqui, próximo da janela, aqui tem um detalhe importante, se quiser mais armários aqui, ou escrivaninha, meu, me faltam até ideias agora, neste momento, para te sugerir o que fazer aqui, mas queres fazer um imobiliário bacana aqui, podes fazer, e muita coisa, uma chese, um futon, o detalhe que eu quero te mostrar, é isso aqui, hoje são janelas, e lá fora, você não usa, teria que pular para chegar ali, mas já está aprovado na assembleia, o edifício está em reforma, vão mexer na fachada, e aqui nesse apartamento, o que a gente vai fazer? Vai abrir isso, vamos colocar portas de vidro, do piso ao teto, e aí você vem aqui para frente, isso aqui vai ser uma sacada, se deixa aberto, para ter, durante o dia, tu abres aqui, as portas, e tem toda a ventilação, toda a vista, com uma sacada frente mar, muito bem, nós piadinha na área de lazer, nos vídeos antigos, dá para perceber, aqui foi tudo trocado por vidro, estão descascando o prédio todo, vai ser todo ele reformado, essa piscina já é relativamente nova, agora com a questão do vidro em volta, olha a vista que fica, muito legal, está na sério, muito, muito legal, está dentro da água, com uma super vista, para cá, ainda vão dar uma boa mexida, é uma área de festas, hoje está só com uma cervejeira aqui, mas tem tudo isso aqui, ainda para ser arrumado, esse condomínio gosta de uma reforma, mais um ambiente, que dá para mexer bem, vamos ver se não precisa, para liberar da academia, bacana, uma academia, com terracinho, ainda vem mais para cá, mais uma beirinha, com um terraço nos fundos, eu não vou estar molhado, choveu bastante, com vista para o aquário, aqui não tinha brinquedoteca, aqui tem mais, o pessoal da obra está usando aqui, mas eu tenho uma sauna, opa, tudo bom? Tudo bem? Bom dia, estou dando uma olhada no lazer, licença, e aqui, outro salão de festas, também vai ser mexido, acesso ao lazer, aqui, eu não vou conseguir mostrar, mas eu vejo da janela, está aqui, é a área externa coberta, está aqui, e é amplo, com churrasqueira a carvão, uma super cozinha grande, você imagina, tudo isso ainda vai ser remodelado, então, se quiser descer, para usar o lazer, tem tudo isso. Uma vaga de garagem aqui, bem ampla, bem larga, aqui desce a rampa, e a gente tem as outras duas vagas para cá, essas duas aqui, aqui, finalizando o vídeo, nessa cobertura maravilhosa, se você gostou do vídeo, me deixe seu like, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, sabe de alguém, vamos lá, afastar um pouquinho aqui, para ficar, pegar uma panorâmica melhor, sabe de alguém que possa se interessar, compartilha o vídeo, ficou com dúvida, tem críticas, tem sugestões, deixa aí, eu vou ler e responder a todos, na medida do possível, e outra coisa, se você tem um imóvel à venda, ou para alocação de alto padrão, aqui em Balneário Camboriú, ou está procurando para comprar ou alugar, entre em contato, teria o maior prazer em ser teu corretor particular, colocar a nossa equipe à tua disposição, além das parcerias que eu tenho com outros corretores imobiliários, para buscar ou ofertar o imóvel no mercado, tá bom? No mais, eu só tenho a te agradecer a audiência, peraí que deu uma travadinha, no mais, eu só tenho a agradecer a audiência, pedir a Deus que abençoe a ti e a tua família, e te dizer, fica por aí, já já vem mais vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí